Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que estão no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou voltar ao assunto que tantas vezes eu falei na semana passada, referente ao concurso, entre aspas, que o Estado promoveu para a contratação de DTs. Como eu disse na semana passada, por si só já é ridículo você imaginar um concurso para DTs, se é para a designação temporária, é processo simplificado. Já expliquei na semana passada e volto a dizer, o artigo 37 da Constituição Federal, como o artigo 32 da Constituição Estadual, deixam muito claro em que casos é possível a contratação de DTs. É completamente inconstitucional o que o Estado do Espírito Santo faz, mantendo quase 70% dos professores do Estado como DTs. Pois bem, nós tínhamos entrado antes da prova dada no dia 27, nós entramos na Justiça pedindo o cancelamento de todo o processo e a suspensão da prova do dia 27. O juiz não concedeu a liminar para a suspensão da prova do dia 27, que ocorreu de uma forma completamente esculhambada, com uma infinidade de problemas, provas que chegaram aos locais sem estar lacradas, os cartões que não tinham número nem o nome dos candidatos, provas que começaram com uma hora e meia de atraso, até denúncia de cola de gente que já chegou com um gabarito pronto nos locais de prova, pessoas fazendo prova com o celular na mão, enfim, todo tipo de ilegalidade e irregularidade ocorreu no dia 27. Nós aditamos o processo que tínhamos entrado na Justiça antes do dia 27, pedindo o cancelamento da prova que ocorreu em função dessas irregularidades também. Novamente, o mesmo juiz não cancelou, ele não nos atendeu e não cancelou a prova. Ainda assim, na sexta-feira à tarde, a Exesp e a Sedu lançam uma nota dizendo que, remarcando uma nova prova para todos os candidatos no dia 18 de dezembro. Ocorre que nós, na nossa ação na Justiça, nós não pedimos uma nova prova, nós pedimos o cancelamento e que o governo fizesse um concurso público e, para os DTs, o processo simplificado que sempre foi feito. Então, foi uma decisão da própria Sedu e do Exesp. Da Exesp, nem foi a Justiça que determinou que o Estado deveria fazer uma nova prova. Nós, e hoje o Estado lançou um novo edital, anulando o edital anterior. Nós vamos representar hoje ainda, junto ao Tribunal de Contas, pedindo uma suspensão desse novo edital e aconselhamos aos professores que entrem no Tribunal de Justiça com um mandado de segurança para impedir a realização da prova do dia 18. No caso da medida de segurança, do mandado de segurança, esse eu não posso fazer porque eu não estava inscrito no processo. mas os professores podem fazer sim. Então, isso é uma coisa inacreditável que a Secretaria de Educação insista com essa situação. E cabem aqui duas perguntas fundamentais que derrubam a tese de que esta é uma grande solução. Primeiro, se a Exesp não foi capaz de realizar um concurso com competência, com lisura, com profissionalismo no dia 27 de novembro, como é que daqui a duas semanas ela vai criar essa infraestrutura e essa competência? É óbvio que tem tudo para se repetir os mesmos erros da prova do dia 27. Uma outra pergunta que não quer calar. O governo o tempo inteiro corta gastos de tudo, diz que não tem dinheiro para nada, cortou muito da educação e agora vai ter que bancar uma segunda prova. Considerando que na primeira o governo tinha repassado a Exesp 660 mil e recolheu através das taxas pagas pelos professores mais de um milhão de reais, essa prova teria custado no dia 27 cerca de um milhão e setecentos mil reais. Quer dizer, agora o governo vai desembolsar dos cofres públicos cerca de um milhão e setecentos reais para realizar uma prova totalmente desnecessária? Olha, isso é uma aberração o que está ocorrendo. Então, o governo poderia ter evitado todo esse desgaste, não promovendo, sabendo de antemão que a Exesp não tinha condição de fazer essa prova e acabado com isso, e sim promovido um concurso público. Só para terminar, lembrando, até o ano de 2024, que é o término do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação, 90% dos professores devem ser efetivos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.